TV Artilheiro Rossi é gol do Vasco No cruzamento do lado de lá A bola passa por todo mundo Livre na grande área Ele chuta, a bola beija a bochecha da rede Do lado de dentro E aí meu amigo Gol do Vasco há uns 17 minutos Aqui na Arena Castelão Rossi é o nome dele, é o dono da festa Coloca ela lá dentro 1 para a equipe do Vasco 0 para a equipe do Ceará Uma bola trabalhada bem do lado esquerdo Mas não é que tenha chegado na linha de fundo não Numa jogada meio que diagonal Lá da esquerda vai para a direita Alta passando sobre os defensores do Ceará E aí o Rossi não teve dúvidas Perna direita na bola Jogou no corredor, venceu o goleiro Diogo Silva e colocou no fundo da rede Balançando a rede Também o placar no Castelão Agora está lá O Vasco está na frente 1 Rossi Ceará 0 Está nas cabines Escanteio Felipe Levantou Tirou a marcação do Vasco Vai sobrar na sobra Vai ficar na sobra com o William Oliveira Sobrou com o William Pegou aqui na direita Ele vai caindo pela ponta Sai da meia e cai para a ponta Tentou o passo errado Vai voltar o William Tem a chance de consertar Deu certo A bola aqui na direita Com o Thiago Galhardo Que cruzou Fernando Miguel saiu Bola sai de grande área Vai brincar por ela ali Aqui para o Ceará Ainda ganhou o Felipe Levou para o meio Que jogada legal O Fabinho bateu para o gol Espalmou o Bergson Bandeira no alto Jogada vai ser revisada Impedimento marcado Não valeu o gol Impedimento do Bergson Marcado o impedimento ali Bandeira no alto O Galhardo vai lá conversar Com o assistente Número 1 Pelo jeito é um lance difícil É exatamente É o que eu ia dizer Se fosse simples Você simplesmente vai marcar A gente infelizmente Não tem o recurso Da imagem aqui Edson Ferreira Você já tem esse recurso Eles não estão gerando Replay Estou aguardando aqui Eita menina Era para estar gerando Olha o vai E é o voado Não vai Ele mesmo Vamos ver o que ele vai decidir O Douglas Schoenberg E o José Eduardo É gol É gol Bergson Gol Gol Tem festa É do Ceará É de Bergson Bola para a área O goleiro defende Entrega nos pés dele Estava lá Caracara empurrou Recursão É o goleiro profundo do gol Bergson É o dono da festa O gol foi aos 35 Validado aos 38 É gol do Ceará na arena O goleiro O goleiro O goleiro Está caindo em campo Está caindo em campo Agora relembrando o lance É o lance que o goleiro Tentou tirar de qualquer maneira E aí Depois o Ceará Teve a bola no contra-ataque E na sequência O Felipe Ele percebeu Que ao seu lado Estava o Fabinho Dois jogadores do Vasco Vieram marcá-lo Tocou para o Fabinho O Fabinho chutou forte O goleiro defendeu E o Bergson Centroavante Tem que estar lá para isso Quando o Fernando Miguel Socorro Colocou a bola Para o fundo da rede Balançando a rede Também o placar No Castelão Agora está lá Ceará tem um Com o Bergson Vasco também tem um Ceará vai em busca Da virada TV Artilheiro